Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Diego e é sempre um prazer estar aqui com todos, trazendo dicas, informações e técnicas. E hoje aproveitando esse dia, o tempo que chovou bastante, vai continuar chovendo, para preparar a culinária da roça, tradição da roça. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer uma boa vaca tolada, simplesmente isso. E o fogão já está pronto, e agora nós vamos lá para o fogo. Nossa banha já está no fogo, então nós vamos refogar aquela dourada na costela. Por assim para não espirrar, pelo menos embaixo. A gente dá uma boa dourada e formar aquela prega também, que vai agregar muito sabor. E dando essa boa dourada, essa boa refogada, é para a gente colocar tempero, tem vídeo no canal, a cebola e o alho agora, para também dar uma dourada com calma. Lembrando que se a costela for muito gorda, você colocou muito óleo, é bom você separar um pouco antes, para não ficar enjoativo, é só a vaca tolada. Refogou, agregou todo esse sabor, aí é hora de colocar tudo cortadinho. A mandioca, deixa também dar uma refogada, para ela puxar esse sabor também. Depois que deu essa boa refogada, meus amigos, é hora de colocar água. Olha só a cor que está o caldo, em marrom, tá? Por quê? Porque isso daqui foi toda aquela refogada, aquela aspas grutada, que você deixa a carne dar no fundo, formar aquela pichelada. Isso agrega muito sabor. E aqui gente, já coloquei a tampa, tá? Então vai dar uma pressão. Eu já mostrei outras formas de se fazer e hoje em especial estou mostrando assim na pressão, tá? Você já coloca a carne junto e já coloca a mandioca. Tem que tomar cuidado, até tem gente que às vezes faz no lugar de mandioca com batata, outros tubérculos, enfim. É importante que o tubérculo não seja tão duro, tão rígido, porque se ficar muito tempo na pressão, ele amolece, mas você acaba com a carne, tá? Então tem que ter aí um certo padrão. E também, como eu disse, tem vídeo aí eu fazendo fogo a lenha sem usar pressão. Fica a dica pra vocês. Tempo de cozimento? Depende, tá? Porque varia de tubérculo pra tubérculo, varia também da carne. Então isso daí você tem que ir testando, tá? Deixa dar pressão, aí passou uns 20, 25 minutos, vê como é que tá. Então se der mais experimental, tá bom? E depois desse tempo, aí é hora de colocar um cheiro verde. Pimenta, moída na hora. Sempre agrega muito sabor. Também agora, nós vamos finalizar o cozimento aqui, algumas folhas de louro e o nosso cheiro verde. Isso. Bom, então como foi feito na pressão, então você não coloca louro essas coisas, porque dependendo do tipo da panela é perigoso, a válvula, entupir. Às vezes algumas panelas, né? Tem todos esses detalhes. Olha só que caldo maravilhoso que tá. Bem cremoso. É isso daqui, ó. E varia de região pra região. Tem gente que é um pouco mais cremoso, tem gente que é um pouco menos. Você pode colocar um pouco de água se quiser. Preferência de cada um. Hora de preparar nosso prato, né? Olha como é que tá isso aqui. Meus amigos, isso aqui não é brincadeira, não. Olha só. Isso aqui tem um sabor incrível. Agrega muito sabor. Aê! Agora sim! Ah, agora sim, né, minha vinheta? Agora é a hora de odiar de vocês, né? Conjunto da obra. Cheiro maravilhoso, né? Só que tá quente, né, obviamente. Aquela sopradinha básica. Que maravilha! É incrível como um prato simples, né? Com pouquíssimos ingredientes, você consegue dar um sabor maravilhoso, né? É uma característica dos pratos da roça, né? Que é você extrair o máximo de sabor do alimento. Bom, tá aí. Isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, né? Obviamente, agora eu vou aproveitar pra comer. Mas não posso deixar de agradecer a todos vocês que nos acompanham, tá? Que sempre participam do canal. Todos os nossos patrocinadores, tá? Agradeço de coração. E agora também, lê-me filho, agradeço sempre por essa oportunidade. E é com você, trazendo aí boas músicas. Eu vou ficando por aqui. Como sempre falo, participem do nosso canal. Quem não se inscreveu, se inscreva. Deixe seus comentários e avalie nossos vídeos. Aqui foi o Diego. Muito obrigado por ter assistido. E agora é a hora daquele agradecimento, mais do que especial, pra todos vocês que nos acompanharam até aqui no vídeo. Muito obrigado de coração. E também aos membros do nosso canal, que sempre nos ajudam a crescer. Quer e ter vários benefícios exclusivos? Torne-se um membro, tá, gente? Todos os nossos patrocinadores, sempre com links na descrição, com várias promoções. E também vocês estão vendo aí as nossas mídias sociais. Participem lá com a gente, nos nossos stories, nas nossas postagens. E a nossa grife de charcutaria, a Baio Diego, onde entregamos aí produtos artesanais pra todo o país, tá? Agradeço a todos vocês por todo esse carinho, por todo esse apoio. A gente se encontra nos próximos vídeos, nas próximas lives. Um grande abraço!